Acho que eu mais gosto de gravar o Perguntas e Respostas. Olá pessoal, tudo bem? Este mês de outubro, como é outubro que é especial, eu decidi que tinha que fazer alguns vídeos de perguntas e respostas e então eu pedi-vos no Facebook, no Twitter e etc para vocês me enviarem as vossas perguntinhas e vocês enviaram as perguntas e eu vou tentar gravar vários vídeos a responder a essas perguntas durante este mês e se forem muitas guardá-las já para os próximos tempos. Por isso, bora lá, antes que o vídeo fique grande eu quero que estes vídeos fiquem bem, bem curtinhos para que seja assim uma coisa bem descontraída e rápida de se ver. Por isso, bora lá. A Joana Amaral perguntou Como começou o teu gosto pela leitura? O gosto pela leitura começou quando eu era bem criança. A minha madrinha, os meus pais não tinham muito... os meus pais sempre tiveram contacto com livros mas como nunca tiveram nem muito gosto, nem muito dinheiro para comprar livros acabaram sempre por nunca ler muito. Mas a minha madrinha não, a minha madrinha sempre teve um gosto muito grande pela leitura e então ela desde cedo se inscreveu no círculo de leitores, essas coisas assim e sempre foi dando muito. E quando eu era pequenina, ela quando me tinha que dar prendas de aniversário ou assim dava-me também sempre livros. Eu sempre desde pequenina que tive aqueles livrinhos de histórias infantis que eu sempre tive curiosidade em ler. A Anitta também fez parte da minha vida e entre essas coisas todas. E o meu gosto pela leitura começou verdadeiramente aí. Mas a sério, a sério, de eu me tornar uma leitura como sou hoje foi sem sombra de dúvidas com o Harry Potter que eu deveria ter para aí os meus 10 anos, mais coisa, menos coisa. Devia ser por aí. Foi mesmo aí que começou o meu gosto pela leitura. A sério, como leitura que sou hoje. Mas o gosto pela leitura ou o querer, a curiosidade para ler foi já desde pequenita. A Jacinha Curos perguntou Que curso tiraste na faculdade se andaste? Sim, eu andei na faculdade. Eu tirei solicitadoria e administração. É uma vertente da área do direito. Não, não é um advogado diminuído. É uma vertente. Nós trabalhamos com áreas que os advogados também trabalham. Trabalhamos com outras que eles não trabalham. E por aí fora complementamo-nos e ajudamo-nos mutuamente no nosso trabalho diário do direito. Também tirei a vertente... O nosso curso era dois vertentes. Solicitadoria e administração. E tirei no ISCAC, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Ela perguntou também Quanto se disto a organizar a tua estante por cores? Eu já decidi organizar a minha estante por cores. Ainda tinha a estante dos nove cubos. Foi para aí há um ano e meio, quase dois anos. Não sei se estou a mentir, não sei. Desde há um ano, vamos dizer assim. Não foi muito tempo que eu tive outra estante de castanha. E já quando mudei para a estante de castanha, eu já mudei com a organização por cores. Ela perguntou Não te faz confusão livros de uma série estarem separados? Não, não me faz confusão nenhuma. Porque depois que eu os leio, eu fico-se quais são os livros e não tenho problemas de nenhum jeito em tê-los separados. Portanto, a mim não me faz confusão. Lógico que eu gostava que eles estivessem todos juntinhos, para estar uma organização bonitinha. Mas para já não me tenho colocado confusão nenhuma. E como eu gosto que eles estejam assim separados por cores, eles vão continuar separados por cores. Mas, por acaso, não me faz. Acredito que haja pessoas que façam confusão, mas a mim não me faz. O meu nome é mesmo Cristiana. Se é, onde é que os teus pais foram buscar esse nome? O meu nome é mesmo Cristiana. Não é Cristina. E eu, por acaso, não gosto nada que me chamem Cristina. Eu acho que é um problema das Cristianas. Quem é que não gostem que lhe chamem Cristina? O meu nome é Cristiana. Eu, inicialmente, era para ser Bruna. A minha avó queria muito que eu me chamasse Bruna. Mas uma tia da minha mãe disse que Bruna era um nome muito bruto. E então, para não me pôr Bruna... E a minha mãe, uma vez, na Revista Maria, a típica história da Revista Maria, viu o nome Cristiana e gostou muito e colocou-me o nome Cristiana. Eu não nasci em Portugal, eu nasci na África do Sul. Eu já disse isso num vídeo aqui no canal. Nasci na África do Sul, mais propriamente em Joanesburgo. E nós, quando nascemos num país estrangeiro, acho que em todos os países é assim, somos registrados no registro nacional de lá, normal, como cá. E depois, para obtermos a nacionalidade portuguesa, temos que nos ir registrar ao consulado português. Quando o meu pai me foi registrar ao registro de lá, foi com a madrinha do meu irmão, que falava super bem inglês, porque a minha mãe ainda estava no hospital e isso tinha que ser feito muito rapidamente. ela disse que o meu nome era Cristiana, tipo, a falar no inglês. E eles, como lá o Cris, ou Cristiana, ou Cristina Aguilera, porque estão a perceber, é com H, eles colocaram H, mas não era para ser com H. Colocaram e depois, como só mais tarde é que perceberam, não sei se é que perceberam, ou mais tarde quando foram ver é que perceberam, para mudar era complicado, tinha que se pôr um requerimento, tinha que se pagar, tinha que se fazer essas coisas todas, então eles decidiram que o meu nome ficaria com H mesmo e que não havia problema. Hoje em dia, se eu quiser que o meu nome tenha H em todo lado, eu tenho que dizer que o meu nome tem H, senão tenho que apresentar o BI e é uma grande chatice, porque eu vou chegar a um sítio, quer fatura, tipo, nas farmácias antigamente, agora podemos dar já o número de contribuinte, mas antes, na farmácia, perguntava-se como é que se chama, eu Cristiana, mas ia sempre ser H, portanto. Mas eu não me importo muito com isso. Na escola gostava, porque os meus colegas gostavam muito de dizer ela tem H, ela tem H, pera, eles viveram mais desiastas que eu com H, mas pronto. Não é nada mais. Ela perguntou também, onde te vês daqui a 5 anos e daqui a 20? Daqui a 5 anos eu estaria com 20 e... Ora bem, eu tenho 24, daqui a 5 anos eu estaria com 29 e eu gostava de estar casada e ter um filho e gostava de ser feliz profissionalmente e fazer aquilo que me satisfizesse. Gostava também de continuar com o vlog e com o canal e isso sim seria um objetivo a curto prazo e 5 anos para mim ainda é um curto prazo, mas eu gostava mesmo de estar casada com o filho e ser realizada profissionalmente e ser assim o mais importante. Daqui a 20 eu estaria com 44 e aí já seria um bocadinho diferente. Eu não me vejo muito bem com 44 anos e portanto eu não sei como é que eu me varia daqui a 44 anos, mas espero que estivesse feliz e tipo com os meus filhos grandes e portanto, pelo menos feliz, eu gostava de estar, não é? Como surgiu a ideia de criar-vos um canal? Ora bem, a ideia de criar um canal, eu já respondi isto em vários sítios e até no meu primeiro vídeo, surgiu porque eu já assistia a vários canais e tanto de moda, beleza, maquilhagem e de repente num desses vídeos que eu estava a ver surgiu o canal da Pam Gonçalves com uma sugestão e eu vi ela a falar das 10 séries favoritas dela e eu gostei tanto de a ver falar sobre livros e comecei a ver vídeo após vídeo e comecei também a ver a Gil Fernandes e entre outros que na altura assistiam a Tatiana Feltrin e entre outros e eu gostei tanto de os ver a falar sobre livros que comecei a pesquisar mais e cheguei ao canal da Cláudia que ama livros, ao canal da Cláudia que ama livros, que comecei ao canal da Inês Books e por aí fora então o meu bichinho por comunicar falou mais alto e eu decidi então criar o canal. Qual a tua série favorita? Só não percebi se era série de livros ou série de TV, portanto série de livros eu não sei muito bem qual é a minha série favorita mas arrisco a dizer The Hunger Games. Série de televisão? Eu tenho várias séries favoritas, a última assim favoritaça, favoritaça Glee, tenho muitas. A última, mesmo a última, Empire, sem sombra de dúvidas. Qual o teu autor ou autora favorita? Um das minhas autoras favoritas é, sem sombra de dúvidas, Rainbow Rowell. Tem já algum autor ou autora que gostes mas que não váres com a cara dele? Não, por acaso não há assim um autor ou autora que eu não vá muito com a cara, por acaso não. Até porque eu raramente reparo nas caras deles, portanto... Só uma autora, mas eu pronto, eu antes era um bocado aficionada pelos livros dela mas já percebi que aqueles não valem muito a pena. Não é um trinco que andava assim, que é a Margarida Rebelo Pinto. Ela às vezes tem assim umas saídas que eu não acho muita piada e portanto deve ser mais essa que eu não vou meter a bola. Quantos livros tens? Mas, sinceramente, não sei e até tenho medo de contar porque se eu for a contar os livros que tenho eu acho que apanho um susto. Quantos mais pretendes adquirir? Ou, sei lá, o meu sonho é ter uma biblioteca, tipo, estão a ver aqueles escritórios com as paredes recheadas de prateleiras e portanto... Quantos eu gostar e me apetecer comprar? É basicamente isso. Qual a citação que gostarias de ter escrito? Eu não sou muito de citações, eu raramente decoro citações de livros e portanto não há assim nenhuma citação que eu gostasse de ter escrito. Se a tua vida fosse um livro, qual o seu título? Se a minha vida fosse um livro, qual seria o título? Se calhar, let it be, que é a frase que eu quero tatuar no meu pé e que define basicamente tudo aquilo que eu sou, que é basicamente deixa acontecer ou deixa let it be, deixa que aconteça, que é basicamente o meu lema de vida. E foram estas perguntas do primeiro vídeo? Eu quero que sejam assim pouquinhas perguntas. Desta vez foram perguntas apenas de 3 pessoas porque eram muitas perguntas que eu tinha que responder, mas eu quero que os vídeos sejam assim rápidos para eu ter várias vezes perguntas e respostas para vos responder e também vos ir atualizando. E por isso eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários se vocês gostaram desta ideia de eu fazer perguntas e respostas com alguma frequência. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de participar no sorteio que está a decorrer aqui no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!